Olá, boa tarde! A gente começa o cotidiano aqui na TV Tropical Record TV e é claro que hoje a gente vai falar das mamães. Tem muitas matérias legais voltadas aí para as nossas mamães para comemorar esse dia tão especial. Olha, e tem também o resultado do sorteio que aconteceu nas nossas redes sociais. A gente vai descobrir quais foram as mamães que ganharam, que foram presenteadas com sorteios lá na nossa rede social. Fica por aí que tem muita coisa boa, acompanha! E a gente começa o programa hoje mostrando a história de uma mamãe que lutou junto com o filho para conseguir o diagnóstico do autismo. Foram muitos anos até o diagnóstico correto. Você vai acompanhar um pouquinho dessa história agora. Chegar ao diagnóstico de TEA, transtorno do espectro autista, não é fácil. Vários profissionais e especialistas estão envolvidos no caminho até o diagnóstico. Nossa equipe foi conhecer Rafael, de 18 anos, que fala sobre o autismo de forma clara. Quando eu fui mesmo lá para São Paulo, essas coisas, é que eu consegui fazer um monte de teste, de coisa que eu, mesmo que eu não gostasse, eu não queria, mas eu não fui para poder pegar um diagnóstico. atualmente eu fui para poder tentar me livrar de um mal-estar que eu sinto até agora, sentindo, que eu não consegui me livrar, mas é isso. Mas aí eu voltei lá para o mal-estar, mas pelo menos eu tenho um diagnóstico do que eu tenho, pelo menos. O mal-estar tem uma vida própria, pelo menos, por causa que não é só quando eu não quero fazer alguma coisa. Tipo, por exemplo, eu estou assistindo ao mal-estar agora, mas eu estou de boa. Eu sinto o mal-estar também porque eu estou jogando. Tipo, eu estou jogando coisas como o Lovac em Monstros, coisas. A história de Rafael se confunde com a história da mãe, Rosiane, que passou por várias batalhas com o filho até chegar ao diagnóstico correto. Com sete meses eu olhava para Rafael e já achava o Rafael diferente. Ele tinha comportamentos, assim, um pouco diferentes, acelerado, ele fazia tudo sozinho. É como se ele fosse autossuficiente, ele se baixava. Ele não sentia necessidade de colegas, ele não sentia necessidade nem mesmo da minha presença. Então, ele começou também a fazer algumas coisas que me chamavam muito a atenção. Se automutilar. Então, esse é o tal da mutilação, que foi o pontapé de buscar profissionais. Quando ele começou a se bater, se jogar na parede, começou a se morder, se machucar e não chorava, não achava que aquilo o incomodava, foi quando eu comecei a procurar profissionais. E fui a muitos. As pessoas rotulavam que ele era hiperativo, dava medicações, e as medicações cada vez mais deixavam ele muito mais excitado, pois dava efeito rebote. E sempre terapia, terapia, terapia. E quando ia fazer terapia, por ele ter uma característica de ser muito inteligente, ele raciocina muito rápido, não tava certo com os terapeutas. O que acontecia? Ele começava a cansar o terapeuta. E o terapeuta entregava a Rafael pra mim. E assim, passamos por muitos e foi por muito tempo fazendo essa caminhada. A vida dos dois mudou para melhor quando conheceram a psicóloga Katia Nogueira. Quando o Rosane chegou pra mim e trouxe ele, né, aos 16 anos pra fazer a avaliação, que ele vinha do psiquiatra e vinha com bastante sintomas psiquiátricos mesmo. Mas pelo relato dela, o desenvolvimento dele não era um desenvolvimento típico. E você não tem transtornos mentais ou transtornos psiquiátricos graves na infância. Então, se ancoram os transtornos psiquiátricos graves na infância, geralmente eles estão ligados mais à UTEA. Que são expressos mais pelos transtornos de comportamento mesmo. E aí, conforme eu fui avaliando o Rafa, eu fui vendo o nível cognitivo dele era muito bom. A capacidade cognitiva, a expressão verbal dele era muito boa. Mas ele contava uma história de bullying, assim, que tirou ele da escola. Então, você começa a fazer o quebra-cabeça, né. Do que que vai aí, os níveis dele da avaliação deram um perfil bem condizente com o UTEA. Então, a minha devolutiva para psiquiatra foi essa. No caso de Rafael, a psicóloga explica que a medicação utilizada por muitos anos dificultou o diagnóstico. Mas agora, o caminho está muito melhor. O Rafa não conseguia chegar a um patamar com a medicação. Ele usava muita medicação. Então, o Rafa estava sempre, vamos usar lá o termo, meio dopado. E aí, a gente começou a pensar junto quais seriam as possibilidades para Rafael. Aqui, a gente não tem nenhum serviço que desse conta do que Rafael precisava. Porque a gente precisa relocar Rafael na sociedade. Rafael parou de estudar no ensino médio. Então, ou ele precisa estudar, ou ele precisa ter uma atividade laboral. Mas ele precisa voltar para o meio social. E aí, foi quando eu trabalho em parceria com uma pessoa de São Paulo, que tem 20 anos de experiência nos Estados Unidos com autismo. Que é a Meca Andrade. E ela estava trabalhando no Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas em São Paulo. E ela colocou, a Rosane, a única solução que eu vejo para ele, é ele estar hospitalizado. A Rosane levou um susto pelo modelo psiquiátrico que a gente tem no estado. E aí, a gente colocou para ela. Eu já tinha passado um ano dentro do Instituto de Psiquiatria fazendo a minha formação. E aí, a gente colocou para ela que não, é outro padrão. É outra vivência. Ela chegou lá, ela tinha um quarto para ela. Rafael podia ter acesso ao computador. Rafael criava jogos. Rafael fazia reunião com os outros meninos que estavam internados para levar para a ouvidoria as coisas que eles queriam melhorar na enfermaria. Foi um modelo perfeito. Porque Rafael tinha tudo regrado. Ele tinha as horas, as coisas funcionavam. Perfeito. Depois dali, existe um contrato dentro do atendimento no Hospital das Clínicas que após esse atendimento, você tem que passar três meses no Hospital Dia. O Hospital Dia é completamente flexível e vão tendo algumas regras. E aí, Rafa não foi se adaptando, porque ele precisa de rotina, ele precisa de regra. E aí, a gente foi perdendo muita coisa do que ele tinha ganho. E quando ele voltou para Natal, em setembro, ele ficou dentro de casa até sair um mês quando ele me ligou dizendo que queria fazer terapia. Então, a gente tem hoje um outro padrão de Rafael aí. O importante é sair do preconceito e incluir as pessoas com TEA em grupos da sociedade. Para mim, cada pessoa já que é diferente, então eu não consigo ver se tem um padrão assim. Pegando o discurso do Rafa, quando perguntou para ele a diferença entre ser autista e um outro indivíduo. que ele colocou, bem colocado, que cada um é tão diferente que nem dá para ver essas diferenças. Então, se a gente conseguir olhar desse jeito, a gente vai conseguir ver mais qualidades e habilidades do que diferenças. A gente vai agora para um rápido intervalo comercial, mas fica por aí porque no próximo bloco tem muita coisa boa. A gente vai mostrar os benefícios da máscara de LED para a beleza. E tem também uma matéria mostrando a exposição de flores que está acontecendo aqui em Natal. Fica por aí que o próximo bloco está em perdidas. Dicas para reduzir o consumo de açúcar. Escolha frutas como sobremesa durante a semana. Embora não sejam tão atraentes quanto uma torta de morango ou uma barra de chocolate, frutas são sempre a melhor opção de sobremesa. Abacaxi e mamão, fontes de enzimas bromelina e papaina, respectivamente, são as mais indicadas para quem tem problemas digestivos, já que elas facilitam o processo. Para não precisar passar vontade em festas de aniversário, por exemplo, e outros eventos, vale escolher um único dia da semana para consumir variedades mais calóricas. Música Música Música